Música Sou de Paredes de Cora, não nasci em Paredes de Cora, mas passei toda a minha vida em Paredes de Cora. Com 18 anos saí de cá, fui para Vila Real, onde me formei em medicina veterinária. Estive muitos anos fora e voltei a Paredes de Cora há dois anos, em 2018. Trabalho para uma fundação britânica chamada The Dunkey Sanctuary. É a maior organização no mundo a trabalhar com burros e mulas, sobretudo animais de trabalho. E eu cubro sobretudo a parte da avaliação do bem-estar nos vários projetos que nós temos. Música Todo o meu trabalho desde 2017 é teletrabalho e por isso significa que estou totalmente dependente de uma boa ligação à internet. O Covid vai exacerbar essa necessidade, porque agora eu era o que estava em teletrabalho, agora somos muitas pessoas em teletrabalho, o que aumentou exponencialmente a necessidade de conversas bilaterais com os colegas de trabalho, reuniões de trabalho, videoconferências, formação. Muito do meu trabalho passa por acompanhamento de projetos no exterior e no estrangeiro, que normalmente eram feitos mais sobretudo com viagens e agora são todos feitos à distância, o que significa que de facto uma boa ligação à internet é fundamental. Música 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 Música